O enterro de Cândida comoveu toda a cidade. Cândida, a única pessoa nesse mundo que eu quis realmente proteger. Mas a chegada de uma estranha pode mudar as coisas por ali. Quem é você, hein, garota? Pra que tanta choradeira que ninguém te conhece? Berenice. Única sobrinha da dona Cândida. Sobrinha? Sobrinha. E herdeira. Hoje, terra e paixão. E herdeira.